Na Grécia Antiga, havia um grupo bem incomum de filósofos que ficaram conhecidos como cínicos. Para os cínicos, a felicidade deveria ser um retorno ao que houvesse de mais simples. Quem se destacou nesse grupo foi Diógenes de Sínope. Diógenes morava num barril com um bastão e uma lamparina. Ele fez da pobreza a sua virtude, enquanto lutava contra a sociedade corrupta e consumista. Só que o significado de cínico mudou com o tempo. Hoje em dia, chamar alguém de cínico é dizer, entre outros adjetivos, que o indivíduo é falso, arrogante, hipócrita, corrupto, fingido, debochado e sarcástico. Essa mudança de significado ocorreu no século II d.C., quando o escritor Luciano de Samosata criticou o comportamento dos autodenominados cínicos da época. Pessoas que defendiam as ideias de Diógenes de Sínope, mas que, na verdade, tinham um estilo de vida bem confortável e bem diferente da simplicidade que pregavam. Pessoas como os comunistas de hoje em dia. Aliás, ontem o Luciano Huck, da Globo, deu uma aula de cinismo, no sentido atual. Depois de o desgoverno estalinácio tentar impor o economista Guido Mantega no comando da Vale, o apresentador Luciano Huck criticou a ingerência política na empresa. Pois é, ele fez um tweet muito fofo, como se não soubesse que isso ia acontecer. Pra pensar, se uma empresa privatizada como a Vale tem esse grau de ingerência política, imagina as estatais. Isso é uma das raízes do nosso baixo crescimento e da nossa baixa produtividade. Isso precisa mudar se a gente quiser gerar oportunidades pra todos, pra valer. Quem poderia imaginar que, sendo eleito, o Lula voltaria a fazer o que sempre fez, né? Não tinha como a gente prever. A vida é cheia de surpresas. Quer fugir do filho feio agora, Huck? Toma que esse filho é teu. Aliás, o tweet já começou mal, com um erro de português. Ainda bem que aqui não é o Soletrando, né? Engraçado como só agora, um apresentador tão politizado, percebeu que Lula ia tentar transformar as grandes empresas do Brasil, estatais ou não, em puxadinhos do PT. Eu, que sou um Zé Ninguém, sem os contatos do Huck, já sabia disso há anos. Luciano sabia muito bem o que estava fazendo ao apoiar o Lula. O que sobra em nariz, falta em vergonha. Votou num bandido e quer gerar oportunidades? Tá aí, gerou oportunidades. Só para os quadrilheiros petistas. A desgraça só não foi maior, porque o Lula deu pra trás, após a péssima repercussão de sua jogada. Na verdade, o Paulo Guedes salvou a Vale ao reduzir o capital estatal da empresa de 26% para 8%, diminuindo então o poder dos próximos governos sobre ela. Aliás, criticar o Lula agora é muita ingratidão, Huck. Afinal, Stalinácio liberou quase 22 milhões de reais para sua empresa. De todo jeito, a galera não perdoou e esfregou a verdade no narigão do Huck. De todo jeito, a galera não perdoou e esfregou a verdade. De todo jeito, a galera não perdoou e esfregou a verdade. Cheio de raivinha do ex-presidente Jair Bolsonaro, como todo contratado da Globo, o narigudo se submeteu à vergonha extrema de assinar a Carta pela Democracia, lida na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco em 2022. Claro, o nome era Carta pela Democracia, mas na verdade significava Carta pedindo um ladrão na presidência, só que eles tinham vergonha de assumir isso. Luciano Huck é o típico socialista caviar que fala uma coisa, mas faz o contrário. Diz amar o povo, mas tentou proibir o acesso de pessoas a uma praia. Diz se preocupar com o meio ambiente, mas fez construções irregulares na ilha em que tem casa. Diz ser contra o povo ter o direito de possuir armas, mas se cerca de seguranças armados. Diz querer um Brasil mais justo, mas sempre andou com muitos caras que tem problemas na justiça e chegaram a ser presos, como Lula, o Sérgio Cabral, o Joesley Batista e o Ike Batista. Deixa esposos a brinquedinhos de borracha e bota o Lula pra *** com o Brasil. Sem um pingo de vergonha na cara, os mesmos picaretas que apoiaram Lula agora reclamam de suas políticas de aparelhamento e fingem surpresa quando o Bebum executa suas falcatruas. Luciano Huck é como um maconheiro chegando numa boca de fumo e ficando chocado ao não encontrar gente honesta lá. Esta é a sua obra-prima, Luciano. Sua e de seus empregadores. Agora não se faça de bobo. Não seja tímido. Assine embaixo. Por causa de gente cínica como Luciano Huck, o povo vai acabar vivendo como cínicos gregos. Sem posses e morando num barril. E a Guionis está chavosa. Bora lá? Bora lá. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.